Bem, agora o mais perto é esta Killwatch. E parece que o próximo projeto também está num campo. Estes gajos eventualmente estão de informação sobre os campos. Talvez te dê um pouco de um lado no carnage. E aquele Burkire também não baterá muito. Vamos lá ver o que é que este campo tem para oferecer então. Quatro insignias. As insignias não estão para as piores coisas. Costumam estar mais escondidos. Porque podem estar no ar. Vamos lá. 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 Ah pá, isto lutando nas cadas não está a dar resultado nenhum. É mais fácil. Vamos lá. Eu acho que é para continuar o nosso objetivo principal. Estava aqui com uma insígnia Ok, eu não estou a apertar nada a lutar em escadas Achei-me só a buscar, olha ali a minha insígnia Será que era ali que eu estava? E a minha insígnia? Não vai dar, e claro está aí ela Vamos passar lá a próxima fase Ah, eu estou a romper o meu germão, mano O que é isso? Se inscreva no canal E este sítio está de 100% Agora temos de ir exatamente aqui Ok, o próximo também é um campo Eu não devia ter saído do carro Mas eu nem tinha percebido que isto era um campo Parece que temos aqui 3 campos Nada melhor Nada melhor Estes aqui são todos pintados de produção do Stankgan É outro vilão deste universo O mesmo vilão que matou Que matou não, destruiu a Tabernacle Acaso eu chamo Bucket E o objetivo deste campo não é destruir nada É simplesmente matar todos os inimigos Este Warcry como está fora do range dele Mas eu não tenho munições Por isso vou deixar ele vivo Para já Ai, posso matá-lo aqui Está aqui o nosso aperteio E aí 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 Olha lá Vamos lá. Ui, afinal está aqui um que ficou para trás. Os snipers fazem parte das defesas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta uma insignia e um scrap. A insignia é onde é que está e o scrap também. A insignia é que não sei como é que eu vou matar porque ainda não me ofereceram maneira de disparar contra ela. Vou ver se isto é suficiente. E é assim senhor. Chegou lá e está completo. Vamos passar a próxima coisa. E o nosso próximo objetivo é aqui no DGIT porque podemos completar o projeto que acabámos de colecionar. E conseguimos melhorar o forte do jeito. Oh well. Agora sempre que estacionarmos o carro, se capturarmos este projeto, sempre que estacionarmos o carro, ficámos com a gasolina cheia. Vamos só matar este goi aqui. Ok. O campo viu-me. Por causa deste cara que não morreu. Já podia até matar um rei de sniper que me viu. Ao menos as defensas já estão completamente destruídas. Podemos agora completar aqui o Forte, o Campo, tem aqui uma coisa de scrap. Se quisermos depois levar ao JIT. Obrigado, não estou interessado. Vim a saber se está aqui alguma coisa e não é o caso. Não tem nada. Eu tenho um pão para o germans. Eu acho que ele já está agora, isso ele está colocando bem, normalmente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. O nosso projeto. E está aqui o último scrap. Temos que passar ao próximo objetivo. E o próximo será aqui. Bem, e é mais um combo. A próxima defesa também é bastante simples de matar. Tchau, tchau. 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 Up kick. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que posso ir enfrentá-las. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E parece que por aqui também é o sítio aí. Estou com boca a vida, mas não estou muito preocupado, até pode ser um desafio mais interessante. Bem, a próxima coisa é no jit. Já podemos entregar aqui o projeto de óleo da carasolina. Cá está. E podemos avançar aqui para o próximo. Acho que o próximo é uma meia de form, exatamente. Sempre que entramos aqui no jit ficamos com a vida cheia. Bem, tenho aqui uma. Vamos primeiro a esta. Finalmente uma parte do projeto que não está num campo inteiro. Isto será muito mais rápido. Espero eu. Estão vendo que eles caíram todos. Eu já ando para chegar. Mas o que eu quero daqui já está feito. Mais um scrap só para isto. A partir daqui... E agora é que estamos no set. Estes caras já estão aqui. Mas eu já não quero saber eles. Vou só matá-los para poder fazer class travel. Vamos para o próximo. O que será? Este. Parece que o próximo projeto está ali naquele campo. E sempre que eu vou puxar da sniper aparece aqui uma... Ok, foram-se embora. As defesas já estão prontas. E parece que este é um campo do Stunk Gum. Por isso vai ser de andar à porrada. E só andar à porrada. Está escutando. E aí? chau. Não! Não! Quem é esse cara? Ah! Você é um filho? Ah! 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 Back! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. E está feito este campo em termos de objetivos principais. Eu penso que estes aqui todos da StankGamma, estes aqui que são todos coloridos e tal é sempre de matar inimigos. Pois já tem sido ao longo desta série, pode haver uma abundância claro. Até sei que nos próximos destes StankGamma tem bosses no final, lembro-me. Ok, cá está uma mega deforma que a gente queria. Só falta mais uma, mas falta aqui esta insignia que eu não consigo matar. Mas eu acho que já mantém aqui estas cenas de gasolina para este caso. Vamos ver se chega. Não chegou. Ok, cá vamos nós. Segunda tentativa a destruir aquela insignia. Oh my god. Oh my god. Ai, é que eu tive de ir buscar isto a uma cava. Não há aqui nem munições nem coisas de gasolina. E não há aqui nem vezes como saem a차ica. Especialmente, isso vem aqui. É um lágrima que eu tenho que ver. Os lágrima que eu tenho que ver aqui. Eu tenho que ver aqui. Os lágrima que eu tenho que ver aqui. Obrigado.